Acredito que até uns 20 anos atrás era uma questão familiar. Sempre familiar, tá. É, hoje já não. A Palestina passa vida, por incrível que pareça. Ela passa vida, ela ensina você a ser forte, ela ensina você nunca achar que você tem que recomeçar. Não, que você tem que continuar, não é recomeçar. Não é largar aquilo que você já fez pra trás. É melhorar. É pegar, aprender com seus erros e melhorar. Continuar. E a vida tem que ser vivida. E você não pode desistir nunca. A Palestina ensina você a ser forte, ensina você a ser feliz. Ensina você a aprender a viver. Que demais.